E aí, rapaziada ligada no canal MBPlayer, manos, hoje estou aqui trazendo esse jogo aqui que apareceu pra mim gratuitamente aí na Steam, Motorbike Evolution, e, caras, eu vou ver aqui como é que é esse jogo. Vai ser minhas primeiras impressões, e a primeira impressão que eu já estou tendo aqui é que ele não é compatível com o controle, já não gostei muito. E é o seguinte, mano, jogo gratuito a gente não recusa, mas vamos ver aí qual é que é desse game aí, diga aí nos comentários qual foi a sua experiência no game, se você já jogou nesse jogo. Tô apertando aqui pra confirmar, mas não tá confirmando essa bagaça, será que é porque apelido já foi escolhido? Ah, beleza, agora foi. Cor, número, bom, você pode alterar a qualquer momento, vamos botar a cor, roxinha que nem do canal aí, o número eu vou botar 93, mano. Então, o ano do meu nascimento aí, 93, isso aí. Cara, eu vou botar aqui o e-mail. Linha de cor, entendeu? Cara, eu não tô conseguindo mexer no menu com controle, rapaz, isso aqui tá me dando agonia. Ó, que que é, mano? Olha aí, nossa bicicleta aqui, a motor. Isso aqui é uma bicicleta, não é nem moto, né, mano? Diz a lenda aqui que essa bicicleta vai virar uma moto. Vamos ver aqui, coleguinha. É as primeiras impressões do game, mano. Eu não posso nem... Na verdade vai ser mais na emoção aqui do que eu vou sentir do que qualquer outra coisa aqui. Troque de veículo, vamos botar aqui corrida. Olha, tem carro também no bagulho, será? Eu acho que era pra ser de um... O nome do jogo é motorbike, então eu acredito, né, que a proposta do game seja algo relacionado com moto, né, mano? Olha a física do bagulho, mano. Uau. Meu Deus, olha o nome desse maluco. Ah, eu tô numa sessão de espera, eu tô esperando aí acabar a corrida. É online o joguinho, pelo jeito, aqui, mano. É online. Meu Deus, eu tô com ping mais alto que não sei o quê. Esse jogo aqui, pelo jeito, não tem servidor brasileiro, servidor, sul-americana. Parece ser um servidor europeu, alguma coisa do tipo, hein, mano? E olha, tem dois BR aqui, eu e mais um murininho. E vamos ver qual é que é desse game aqui, mano. Vamos ver a questão gráfica também, né? A física do jogo, que promete muito. Olha lá, olha lá, olha aí. Pura física, mano. O cara com os dois pés não tá apoiando em nada, tá apoiado no ar aí. E largamos. Eu vou perder por causa do meu... Eita, bagaceira. Show. Gostei. Primeira curva, a gente já foi direto na plateia. Olha, mano. A física do bagulho é impressionante, velho. Meu Deus. Que loucura, mano. Olha essa motorbike, eu e o Luxon 2024. Que bagaceira, mano. Eita, caraca. Olha isso, mano. Joguinho da hora, mano. Da hora pra dar risada, tá ligado? A física do bagulho é incrível. Olha, mano. Fazendo drift de bicicleta motor aí. Quantos km por hora eu tô aqui nessa bagaça, não sei. Ah. Ali, mano. 110, 140. Meu Deus. Bagulho voa, mano. 50 cilindradas tá voando. Uau. Olha, mano. O boneco deita. Olha. É pura física o negócio, mano. Nossa, mano. Olha. Olha, meu boneco caiu que nem um boneco de posto ali no chão, rapaziada. Nem um merda. Uma almofada caindo no chão. Mas é isso aí. A volta 2 é a última, será? Será que é a última volta? Eu não tô em último lugar. Pelo menos eu não sou o pior do... Ó, décimo nono. Eu ainda não sou o pior, mano. Tem gente pior que eu. É a minha primeira vez no jogo aí. Eu tô me adaptando... Tô me adaptando essa bagada aqui. Ó. Décimo oitavo. Mais alguém caiu no chão. Mas cara, 115 km por hora. Nah. Olha, mano. E o bagulho freio. Tem o ABS na moto, mano. Imagina 115 km por hora e ele freia daquele jeito ali. Eu tenho o ABS nas duas rodas, mano. Não queria falar nada, não. Mas olha ali, ó. Nó. O que é isso, rapaz? Olha, mano. Que loucura, mano. Que jogo é esse, rapaziada? Eu tenho que esperar a sessão terminar aí. E qual é que é? Será que eu volto pro menu principal? Será que... Vamos ver. 28 segundos acima do primeiro... Mas o cara... O primeiro colocado aí tá jogando a mesa. Isso já é um negócio, né? Não. É possível. E... Mano. Que loucura, mano. Que game é esse, mano? Motorbike Evolution. Totalmente de graça. Também se quisessem comprar essa bagaça... Não sei, né, mano? Eu... Eu tô gostando que é de graça, tá ligado? Olha lá, mano. O cara chegou a 425 km por hora, mano. Que isso? Bagulho é fora da realidade, mano. É Hot Wheels. É, eu... Pelo jeito, eu voltei pro menu principal. Ó. Eu acho que agora eu consigo... Fazer manutenção. Trocar de veículo. É, mano. Eu não consigo mexer no menu aqui pelo controle, rapaziada. Isso é estranho demais, mano. Fazer manutenção. Beleza. Vamos pra corrida. Trocar de veículo. Vamos ver qual é que é. Ó. Ó. Isso aqui é um... Que isso, mano. Olha. Mano. Os bicicleteiros vão ficar malucos com esse jogo. Olha isso, mano. Acelera... Ó. 250 cilindradas. Será que aquilo ali é 250 cilindradas? Nah. Opa. Indiana. PSE. 1991. Vamos com essa aqui, mano. Eu não posso nem vender. Não posso trocar a cor. Quero trocar essa cor aqui, mano. Porra. Não queria correr com essa... Com essa merda aqui. Mas vamos lá, mano. Diz a lenda que dá pra... Transformar as bicicletas em... Em nave espacial aqui nesse jogo, mano. Vamos ver aqui agora a próxima corridinha aí. Que isso, mano. Conexão com o servidor é ruim. Isso eu sei, mano. Não, bagulho. Eu acho que não tem servidor BR. Qual é que é? Gesonha. Gesonha. Ó. O Roberto Cúbico ali tá... Tá ali de novo. Trem. Vamos ver qual é que é, mano. Do jogo aí. Eu tô na fila. 30 segundos pra começar. Ô, meu. Começa rapidinho as partidas aqui, mano. Começa rapidinho. Mas pelo jeito ele é... É bem... Como é que é que eu posso dizer? Não é competitivo o negócio, velho. Bem... Casual o negócio, tá ligado? Pelo jeito parece ser casual aí. E vamos ver, mano. Vamos lá pra nossa segunda corrida aí. Segunda corrida. Vamos ver como é que a gente se sai aí com a moto chegando a 200 km por hora. Sem freio. Mas quando a gente freia o bagulho parece que tem ABS nas duas rodas. E tipo, tu vê que a motinha é antiga, mas ela é cheia de tecnologia. Porque o freio é uma beleza. E o bagulho voa. Anda mais que a metade de 350 essa aqui, mano. Aí. Um nó. Não tem nem marcha o negócio. Só vai. Vamos dar uma amenizada aqui no freio. Vamos tentar fazer o bagulho certo agora. Eita, bate no muro. Cai, quebrei o vilão aqui, mano. E vamos lá. Olha, mano. Que jogo incrível, rapaziada. Vocês não estão... Não estão ligados na física do negócio, mano. Pra dobrar aqui é uma beleza. Olha. O cara deita até a 50 km por hora, mano. Ele faz a curva deitada a 50 km. E eu tô vendo que aqui, ó. O bagulho não é encher o pé no acelerador. O bagulho é tu saber fazer curva, tá ligado? Porque se tu encher o pé aqui, tu tomar no butioco. Aí, ó. Tomei no butioco. Agora, pelo menos a grade ali amassa, ó. Ou ela já era amassada, sei lá. Tô em nono lugar. Já tô melhor que essa, mano. Tô melhor que antes aí, ó. Meu boneco aí. Todo pintarolo da bandeira brasileira aí. Tô parecendo um dálmata... Um dálmata brasileiro aqui, mano. Olha, mano. Tô em décimo lugar. Cai dois tombos já. Ó, passei o nono. Ó, meu. A ultrapassagem só acontece se o cara cai, tá ligado? Se o cara não cair, o cara não é ultrapassada. Vou se manter sem cair. Vamos ver qual é que é. Eu ganhei em décimo. Nono. Ganhei em nono. Ó os caras se esboachando aí na parede. E o ronco do motor, mano. O ronco das motoquinhas. Que loucura, rapaziada. Ó, velho. Adquiri umas conquistas aí na Steam, ó. Viu? Se mete, o jogo tem conquista, mano. Eu recebi 157 de XP. Fiquei 31 segundos atrás do primeiro colocado. Tão melhorando. Antes ficamos 50. Mas, cara... Que isso, meu. Já vou pra outra corrida? Pelo jeito, sim, mano. Pelo jeito, já vou pra outra corrida aí. Já vamos emendar duas. Uma atrás da outra aí. E vamos ver qual é que é. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Esse é meu boneco, mano. Ó, 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 ó. Tem... E já saiu num clube. Aqui é o... Como é que é o... Eita, olha o pessoal todo se matando. Tamo em oitavo. Tamo em sétimo. O pessoal indo reto na parede. Tamo em quinto. Ei, segura, segura as pontas. Caiu... Caiu pra sexta. Ô, meu. Tem um cara dele a bater em mim aqui, rapaziada. Aí... Aí... Aí não tem como. Caiu pra oitavo, mano. O cara... Encheu... Encheu minha lateral aqui. Tamo em oitavo, rapaziada. Tamo em oitavo. Acho que dá pra ganhar essa, hein. Eita, passei reto. É... Ô, mano. Com o que é batidinha, o cara... O cara já voa longe, mano. Mano, não tem como, cara. Não tem como segurar a potência da moto, mano. É muito rápida, velho. Nem o freio ABS segura. Olha isso. As motins são... São do capiroto, mano. Meu... Chapea. Que jogo é esse, cara? E vamos que vamos. Eita. Quero ver quantos views vai dar esse vídeo aqui, mano. Isso aqui é pra matar o cara do coração aqui, mano. Que ri, né? Tá dizendo que eu tô cortando curva? Eu tô cortando meu... Meu... Meu saco. Eu tô aí... Indo pra fora sem eu querer, mano. Não tem aderência nos pneus, rapaz. Parece que eu tô... Pilotando em cima do sabão. E... Ganhamos em... Décimo primeiro. Foi pior do que a segunda corrida, mano. E eu achei que eu tava arrasando aí. Cara... Que loucura, mano. Cobrança de corrida. Não sei que porra é essa de cobrança de corrida, mas beleza. Acho que a gente vai pra próxima. Próxima corrida? Não, voltamos pro... É, próxima... Mano, tá emendando uma corrida atrás da outra. Depois dessa eu vou tentar sair. Olha a pistinha, mano. É... E aí tamo nóis. E aí? Vamo nóis. Vamo tentar ganhar, mano. É a nossa bicicleta motorizada aí. Toda peladinha. E lá vamos nóis. Ó... Quarto lugar. Largamos bem. Largamos bem. Já voou uns caras ali. Tamo em primeiro. Tamo em primeiro, rapaziada. Olha, meu. Que merda isso aqui, rapaz. Cara, parece que eu tô pilotando em cima do sabão, mano. Bagulho sai sem eu querer que saia. Ficamos por um instante em primeiro lugar. Agora tamo em sexto aí, ó. Do lado do kit colocado. Mano, a física do jogo... É esquisita demais. Não tem física, tá ligado? Eu já joguei Asphalt 9. E Asphalt 9 tem mais física que isso, mano. O Mario Kart tem mais física que esse jogo aqui. O Mario Kart de Super Nintendo, né? O Mario Kart de Super Nintendo tem mais física que esse jogo aqui, mano. Eu ganhei em primeiro. Oh, ganhei em primeiro, rapaziada. Primeira vitória. E o vídeozinho de hoje fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Motorbike Evolution 2024. É um nome... O nome é um texto, né, mano? E espero que não fique muito grande aí no título do vídeo. Mas essas foram as primeiras experiências aí com Motorbike Evolution 2024, manos. Pra PC. Eu não sei se tem pra outros... Pra outras plataformas essa bagaça aqui. Mas é isso aí, manos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Meu nome! Obrigado.